Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, eu quero começar com a charada, né? É isso aí na tela. Seguinte, temos três emojis. O primeiro emoji é DNA, o segundo emoji é um surfzinho, que a gente remete à água, e o terceiro emoji é um cachecol. Quando a gente vê esses três emojis juntos, a gente imagina a mega evolução para o Greninja. Por que Greninja? Água e cachecol, Greninja. É a primeira coisa que a gente imagina, tá? Então, assim, inicialmente faz muito sentido para mim, que acompanhou o anime Pokémon, que sabe de todas as circunstâncias em relação ao Ash Greninja, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa lembrar o porquê que o Ash Greninja existe. O Ash Greninja existe, porque o Greninja não tem uma mega evolução. Então, a ideia aqui é, o Greninja está precisando de uma mega evolução para ontem, para mais de uma década. Porque o anime ia se focar em um Pokémon starter de Kalos para o Ash na época, e o Greninja foi o escolhido. Só que o Greninja não tinha nada de especial, enquanto vários outros Pokémon estavam ganhando mega evolução e tudo mais. Então, a equipe do anime foi até Game Freak, eles conversaram lá e decidiram que criariam o Ash Greninja. E aí foi criado para ter uma coisa especial. O fenômeno desse vínculo, o Battlebound, ele, querendo ou não, é muito semelhante à própria ideia da mega evolução, que é o vínculo treinador e Pokémon. Então, ainda era muito semelhante. Quem sabe ainda pode até explicar, né, nos próximos jogos agora, quem sabe no Legends EA, isso pode ficar um pouco mais explicado. Mas, de qualquer forma, foi por isso que o Greninja ganhou essa forma. Isso não quer dizer que o Greninja está impedido de ganhar uma mega. Muito pelo contrário. Quer dizer que o Greninja está numa fila para a mega evolução antes mesmo que todo mundo. Não só ele, como os starters de Kalos. Porque é muito justo que, se ele ganhar, os starters de Kalos também ganhem, né? Então, a ideia inicial é essa. E eu acho isso muito interessante. Recentemente, em Jornadas, nós tivemos até uma situação que a gente entendia que o Greninja, o Ash Greninja, tinha sido descontinuado, né? Havia sofrido um Ritcon. Mas não foi o caso. Só foi para não ficar confuso a forma do Ash Greninja e o Mega Lucario. Porque tinha um contexto ali que o Greninja tinha que ensinar o Lucario a se entrar em vínculo com o Ash. E aí poderia virar uma bagunça toda essa história. Porque o pessoal poderia achar que o Lucario poderia ganhar uma forma, né? Exatamente como o Greninja ganhava. E aí acontece o seguinte. O Greninja não ganha a forma no anime. Ele fica só mais forte. Não ganha a forma. E aí o Lucario, na mesma coisa. Ele fica mais forte, se vincula com o Ash. Mas ele também tem acesso à mega evolução. Senão poderia ficar muito caótico na explicação. E é a forma como interpreto hoje a remoção do Ash Greninja do anime Pokémon em jornadas, né? Mas depois, no finalzinho, ele acaba aparecendo. E a Pokémon Company continua fazendo referência ao Ash Greninja até os dias de hoje. Então tá tudo certo. Bom, voltando aos jogos que considero ser o mais importante agora. Em Paldeia, na nona geração, já na primeira rota... Assim, é sair de casa. Se você for o extremo da sua casa pra outra casa, você dá de cara com a casa da Nêmona. E na casa da Nêmona, nós temos esse quadro aqui, que é o Ninja Escondido, né? E lembra muito o Greninja. Não o Ash Greninja, mas o Greninja. Lembra bastante. Até como se fosse uma forma diferente do Greninja. Então, é uma pintura. E a gente sempre, 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 sempre fica imaginando se talvez eles não estavam já, desde ali, planejando algo para o Greninja muito em breve. Sim, é uma pintura qualquer, mas muito enigmática. E pode ser que seja, sim, alguma coisa relacionada ao Greninja. Novamente, existe um vídeo aqui no canal, não só sobre esse tema da pintura da casa da Nêmona, mas também sobre o vínculo do Ash Greninja com o Ash. E Hitmore e Stareptor, inclusive, podem, no futuro, quem sabe, ganhar Megas também, por conta do contexto do próprio anime. Bom, então é isso. Inicialmente, a gente tem essa ideia de que Greninja pode Mega Evoluir. Mas, a gente tem que voltar alguns dias atrás, e se você também não assistiu, existe um vídeo aqui no canal sobre o rumor anterior do Hiddler, né? A charada anterior. Por quê? Porque ele coloca os números 358. E a gente está batendo a cabeça para entender o que é o 358. A gente acredita que é referente aos Starters, que serão apresentados muito em breve, e seriam das três gerações. Terceira geração, quinta geração e oitava geração. E aí, um Pokémon da oitava geração que chamou muito a atenção é o Sobble. Ele é o que mais, aparentemente, tem chance mesmo de ser o Starter de Legends EA, se a gente for seguir a regrinha 358. Ele é o mais mais entre todos os Starters dessas três regiões. E aí, será que esse cachecol não estaria apontando para uma capa? E aí as coisas ficam um pouquinho diferentes em relação à dinâmica aqui? Estaríamos não falando sobre o Ash Greninja? Estaríamos falando sobre o Inteleon? Também é uma opção, né? Então fica essa situação também. Inteleon ganhando Mega Evolução? Seria legal. Ou, a gente pode ir muito mais além. O DNA, água e o cachecol. O DNA, Mega Evolução. Água, o Pokémon de água inicial do 358. E o cachecol poderia simbolizar o gelo, o frio. Então, seria a forma desse novo Pokémon... Ele teria uma Mega. E ele seria água e gelo? Também é uma possibilidade. Essas são questões que a gente tem que levantar aqui. Apesar de a gente gostar muito da ideia do Greninja. Eu gosto bastante da ideia do Greninja. São possibilidades também. Por fim, eu quero até puxar um assunto sobre esse vídeo do 358. Porque muitas pessoas falaram o seguinte. Seja o Blaziken, seja o Sceptile, que possam ser um dos starters de Legends EA. Eu não gosto da ideia de que esses Pokémon acabem ganhando Mega Evolução. E eu fico me perguntando por quê. Ah, eles vão ganhar uma nova forma. Aí vai ganhar Mega Evolução. Aí vai ficar esquisito. Bom, a gente já tem um problema com isso daí. Que remete lá a Galar. Por exemplo, Galarian Slowbro existe. E aí, como é que fica? O Slowbro tem Mega Evolução. O Galarian Slowbro compartilha até mesmo da mesma numeração da Dex que o Slowbro. Sendo assim, o Galarian Slowbro compartilha a Mega Evolução. Eu acho que é um momento muito oportuno. Para começar a explicar um pouquinho mais sobre formas regionais e a compatibilidade dessas formas com a Mega Evolução. E essa explicação estando justamente nos starters, para mim seria muito bom. Para mim faria muito sentido. Então, eu gostaria de ver se for o caso do Sceptile. Isso abordando, obviamente, o rumor anterior. Se você não viu, Izinho aí em cima também. Bom, então no final das contas, a gente tem essa situação. Greninja ganha uma Mega Evolução? Greninja pode acabar abrindo as portas de anúncio da Mega Evolução? Eu acho que ele é um Pokémon que faria muito sentido num trailer aparecer com mais Megas. Na verdade, eu acho que tudo isso que o Hiddler agora começou a soltar, pode ser aí a elaboração do próximo trailer. Né? Os iniciais e a Mega Evolução e o Greninja aparecendo nesse trailer Mega Evoluído. Para mim, faria muito sentido. Geraria um hype absurdo, porque, assim, eu já falei para vocês isso várias vezes. O que eles conseguiram com o Charizard, eles replicaram com o Greninja. Um Pokémon muito popular, principalmente num nicho muito específico e importante aí da franquia Pokémon. Então, para mim, eu acho que existe sim essa possibilidade. Eu quero saber a opinião de vocês. De vocês. Então, não esqueçam de passar no vídeo anterior, se informarem e também se informarem mais sobre a história, né? Tudo que a gente tem para explicar a respeito do fenômeno do vínculo ali, né? Do Battle Bound. Que acho que vale a pena também a gente explorar um pouquinho antes de, enfim, se aprofundar mais em Legends. Então, um forte abraço para vocês, fiquem bem e estarei aqui de olho nesses rumores e charadas. Pois é. Tchau. A gente se vê logo, logo. Fui. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais. Não esqueça de se inscrever para mais. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti